Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, estamos começando aqui pela nossa TV Revelar, mais um encontro, foi com o estudo da obra Mesmer, que vai ao ar na primeira sexta-feira de cada mês, ou na última, quando temos cinco domingos, cinco sexta-feiras, desculpe. Nesse caso, esse mês nós tivemos, né, Laurinho, mas a gente trocou com o João Paulo, fizemos o quarto, e aí nós tivemos no mês dois estudos do Mesmer, que é muito bom para todos nós. Queria te pedir para contribuir pelo PIX, 517, 577, 966, 49, se tornar membro do nosso canal, utilizando uma das faixas de contribuição, 4,99, 7,99, 14,99 ou 49,99. Você nos ajuda a retomar as nossas ferramentas, você já deve estar observando aí, que essa logo não é nossa, então tem uma série de coisinhas aqui, que tira a identidade, a identificação do nosso canal, e aí a gente perde inscrições, né? Mas se você quer que o nosso canal cresça, nos ajude e contribua. Temos o nosso blog, revelarinstituto.blogspot.com, onde você pode também ali, lançar a mão nos textos que nós compartilhamos, sugerir, criticar, comentar, enfim, tudo que for necessário aí, para que a gente compreenda mais e melhor a doutrina espírita. Nesse encontro aqui, a gente está estudando o Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal, com o tema Câmara de Crises. Para pedir as outras ações aqui do canal, de curtir, etc., temos Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo, Laurinho. Olá, Beto. Boa noite. Boa noite a você que está conosco para esse estudo da obra Mesmer. Você que está no YouTube conosco e lá no Facebook, né? Já convidando você do Facebook a vir estudar conosco no YouTube, e assim você nos apoia se inscrevendo. Se você puder e quiser tornar-se membro, você vai escolher uma das modalidades de valores, aperta o botão Seja Membro, escolha uma das modalidades de valores que será debitado no seu cartão de crédito. Caso você queira contribuir, está aí na tela a nossa chave PIX. E também pedir a você para ativar o sino de notificações, para que você vá ficando sempre antenado com os conteúdos que vão ficando disponibilizados, comentar, compartilhar, enfim, com os seus contatos. E convide mais um a vir fazer parte desse nosso grupo de estudos. O intuito, o objetivo do TV Revelare é a divulgação do estudo, pelo estudo das obras de Allan Kardec. Então, nós acreditamos, temos certeza disso, que o nosso projeto, o nosso trabalho, com certeza, é sempre poder proporcionar o conhecimento a todos nós, sem dúvida. E disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Beto Ramos. Obrigado, Laurinha. A gente, então, vai passar para a leitura e comentários, né? Falar um pouquinho desse item, elemento controverso aí, de Allan Kardec, que é o de Franz Anton Mesmer, na sua ciência negada do magnetismo animal. E esse elemento controverso é a câmara de crise. A câmara de crises. Vamos lá, compartilhando. Um elemento controverso da prática terapêutica de Mesmer era a câmara de crises. Fui seguir, explicou que as câmaras das crises, a que se devia chamar antes de inferno para convulsões, não deveriam jamais existir. O senhor Mesmer jamais as teria feito. Não foi senão quando a multidão dos doentes veio superlotar sua casa em seu novo alojamento, que o obrigou, então, a dividir seus cuidados. Ele imaginou ter um local onde pudesse, ao menos, ao abandonar seus doentes, não mais deixá-los expostos a serem tocados por todo o mundo, o que ele sabia lhe ser totalmente contrário. É preciso lamentar verdadeiramente de todo o mal que resultou de tal estabelecimento, que só o sentimento de humanidade lhe havia ditado. Tanto que, se apenas ele pudesse entrar nesta câmara fatal, o mal não teria sido assim tão grande. Mas, uma vez obrigado a cuidar tanto de sua doutrina como de seus meios, cada iniciado se acreditava no direito de seguir o que se chamava de crise. Então, disso resultou uma grande desordem nos indivíduos submetidos a experiências públicas. A decência, a saúde, tudo estava comprometido. E nenhuma cura satisfatória veio amenizar as tristezas do homem honesto, forçado a deixar profanarem assim os seus meios. Todos os médicos, que saídos da escola do Sr. Mesmer, dirigiram-se às províncias para estabelecerem tratamentos magnéticos, começaram o seu estabelecimento por fazer arranjar uma sala de crises. ninguém pode ser repreendido por uma precaução tão bárbara. Por quê? O fizeram visando o bem. E que todos, seguramente, tiveram muito o que sofrer com o quadro horrível que apresentaram as convulsões muito reiteradas. Mas é tempo de desabusá-las, assim como o público. Tudo o que se chama de convulsões não deve ser, senão, uma passagem efêmera nas mãos do magnetizador. E o estado de crise, ao contrário, é um estado calmo e tranquilo, que oferece aos olhos sensíveis apenas um quadro de felicidade e do trabalho pacífico da natureza para atingir a saúde. É apenas neste estado que os indivíduos doentes sofrem algumas vezes de maneira inaudita. Digo mais, sua cura não pode ser obtida sem sofrimentos. Mas, então, poder-se-ia dizer que, sob o império bem-fazejo da natureza, apenas seu corpo sofre, sem que sua alma seja alterada. A percepção que eles adquirem nesse estado, eles fazem encarar seus sofrimentos como necessários e apresentam com antecedência sua cura como termo destes mesmos sofrimentos. Eles têm uma coragem e uma paciência que os tranquilizam sobre seu estado. Em seguida, em 1784. Os pacientes, colocados em uma fase sonambúlica mais profunda, despertavam a lucidez sonambúlica. Neste estado, podiam prever, entre outras coisas, o tratamento mais adequado para a sua enfermidade. Inclusive, o momento exato da sua cura. Esse conhecimento antecipado do fim de seus sofrimentos despertava confiança e esperança nos pacientes. Nessa época, o tempo médio de vida não passava de 25 a 30 anos. Os remédios e tratamentos heróicos da medicina ordinária não traziam lenitivo algum. Pelo contrário, espalhavam pavor pelo sofrimento que causavam. O mesmerismo e o sonambulismo foram um grande bálsamo, principalmente para os casos considerados impuráveis. Nesse sentido, o magnetismo animal estava antecipando o papel consolador e as consequências morais da doutrina espírita, o Auro Rodrigues. É bom primeiro destacar aqui o processo da cura pela magnetização. Então, nós vamos aqui imaginar uma parabólica. Deixa eu fazer com ele aqui para que as pessoas... Uma parabólica, uma curvatura. Então, a doença está em uma extremidade, em uma ponta dessa curvatura. Quando ela chega no ápice, no topo, à medida que vai ocorrendo o tratamento, o que ocorre com o paciente? É que ele começa a ter crises, de dores, ou parece que a doença atinge o seu ápice. A partir daí, ela começa a descer. Então, imagine que ela começou baixa, chega no seu ápice, a doença, e agora ela começa a regredir, indo para a parte mais baixa, do outro lado da parabólica, desse desenho que nós demos aqui. Então, era assim que os magnetizadores, que Mesmer, ele observava que o tratamento estava tendo resultados. E um dado, né, que o próprio Persegui vai nos dizer, é sobre a satisfação que o paciente sentia quando ele estava naquele processo da magnetização, ou quando ele entrava no estado de Sonamburgo, e ele percebia que o resultado estava sendo tão eficiente que ele já conseguiria, como Espírito, né, pois que ele estava no estado de Sonamburgo, ele poderia prever, ele conseguia prever até o tempo de encerramento, ou da cura. Então, claro que isso traz ali ao Espírito, né, um certo alívio, uma esperança. Então, essa é a palavra mesmo, a ideia de crise. Não aquela crise, como foram, né, foram até atribuídas a sala de crise, esse ambiente onde gerava esse desequilíbrio. E nós, então, tivemos um relato do próprio Persegui explicando que o negócio houve um mal-entendido, que não era ele, jamais mesmo usou esse método. Mesmo usou o método, usou o seu lado humano, acolheu. E como ele acolheu pessoas, e pessoas passando, né, por desequilíbrios emocionais, e até mentais, precisava colocar essas pessoas em determinado local. Ele não ia deixar essas pessoas no tempo. E isso acabou gerando uma certa confusão, né, acreditando que o Mesmer usava esses métodos como meio curativo. Roberto? É, me parece pelo texto, né, pela pesquisa, que era tão somente para separar do ambiente, colocar no lugar que terceiros não ficassem tocando. Porque era muita gente. Quando ele estava tratando de um, beleza, ele fazia o que ele precisava, a coisa acontecia ali, que devia acontecer, igual você explicou agora há pouco, mas lá tinha vários pacientes. Então, ele sabia que uma pessoa que não entende nada vai lá e toca. E aí, olha para você ver que está antecipando doutrina espírita lá. Porque eu estou doente e vou tocar no outro doente. Olha para você ver como aquele ambiente fluídico ao meu redor que precisa ser readaptado, modificado, e vai acontecer por esse magnetismo animal onde eu tenho que pensar no bem, querer o bem e ter uma vontade muito bem direcionada para poder auxiliar e fazer um trabalho constante, contínuo e reiterado para aquele paciente, que o que o Mesmer fez é separar. Então, aí as pessoas começaram a criar, como foi de acontecer, explicações que não têm nada a ver, falar que é uma coisa enquanto era outra, mas eu devolvo para você. Não, e bem lembrado, e é o que o próprio esse aqui vai dizer, é um lado humanitário, não é, Beto? Não é, pessoal? é olhar para o outro. Mas veja bem, há uma pequena historinha de uma pessoa que ia meditar e todas as vezes que ela ia meditar, ela levava um gatinho e esse gatinho começava a incomodar, não deixava ela meditar. Aí ela pegou e passou a prender esse gatinho, a colocar ele numa coleirinha, numa corrente. As pessoas, os discípulos chegavam e viam daquela forma, ninguém perguntava nada. quando ele morreu, esse mestre, todo mundo passou a levar o gato e perguntaram por que, a gente não sabe. O mestre fazia assim, a gente está fazendo também. Então, é mais ou menos isso. Ninguém procurou certificar ou ter uma consciência, um conhecimento, por que o mestre não agiu daquela forma, e cada um foi fazendo à sua maneira, os seus discípulos. E aí acabou gerando toda essa confusão e aí que é o pior, acabaram atribuindo essa câmara de crises sendo uma criação de mesbe, quando, na verdade, nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós entendemos aqui a ideia de crise. Nós vamos estudar no livro dos Espíritos, pessoal, e no livro dos Médiuns, principalmente, vai falar sobre crises. É quando... o médium, ele mostra, fisicamente falando, você mostra que ele... você observa que houve uma alteração no comportamento físico dele. E isso é uma crise. Por exemplo, ele pode sentir conmoções, ele pode sentir arrepios, algum tipo de fremito. Enfim, são crises. Mas não aquelas crises de loucura, de como eram imaginadas que o Mesmer acabava usando esse método, Bé. Muito bem, Laurinho. Vamos para o próximo tópico, que é a crise hipocrática. Então, vejamos como, por seguir, o magnetizador de Bizance apresenta a crise, um importante conceito de terapia do magnetismo animal. Quando se toca a um doente com a disposição imediata para curar-se, o fluido animal não demora a juntar seus esforços àqueles da natureza. E muitas vezes, desde a primeira vez, ocasiona-lhe uma crise, a qual, segundo os fenômenos que ela apresenta, deve se chamar crise magnética. Sob a crise, Mesmer afirmou, qualquer doença não pode ser curada sem uma crise. Esta lei é tão verdadeira e tão geral que, após a experiência e a observação, a mais simples pústula, a menor bolha na pele, não se cura senão após uma crise. Mesmer 1799. Este conceito fisiológico, abandonado pela medicina alopática, remonta à antiguidade. Segundo Hipócrates, o pai da medicina, toda a enfermidade apresenta um começo, arqué, uma fase de crescimento, epidoses, epidoses, um ápice, acmé, em que ela alcança seu ponto máximo e um final, telos. Os médicos hipocráticos designam com o nome de crises o momento decisivo em que a enfermidade pode sofrer uma mudança súbita para o bem ou para o mal. A partir daí, ela pode decrescer, extinguindo o desequilíbrio ou, no caso contrário, agravar e conduzir o doente para a morte. O bom médico tem o dever de identificar o momento da doença, prevendo os passos seguintes de seu desenvolvimento. Mesmer esclareceu. Hipócrates parece ter sido o primeiro e talvez o único que compreendeu o fenômeno das crises nas doenças agudas. Seu gênio observador o levou a reconhecer que os diversos sintomas nada mais são do que modificações dos esforços que a natureza faz contra as doenças. Mesmer 1799. Ou seja, os sintomas são sinais aparentes do esforço do corpo para combater o desequilíbrio instaurado em sua fisiologia. Segundo Mesmer, é um equívoco considerar o conjunto dos sintomas como uma causa, tomando algo em si. Ou seja, os médicos desconheciam uma verdadeira teoria hipocrática e assim, conforme concluiu Mesmer, observaram-se os mesmos sintomas nas doenças crônicas, mais afastadas da causa, isolados, sem febre contínua, substantivaram-se estes acidentes eventuais como se fossem outras tantas doenças. Diferenciando-se cada uma com um nome, estudaram-se, analisaram-se estes acidentes e seus sintomas como coisas, avaliaram-se mesmo por indicador as sensações da doença. Eis, então, a fonte de erros que assola a humanidade por tantos séculos. Esclareceu mesmo que, a partir da observação de numerosos casos no estudo de seus pacientes, enquanto acompanhávamos no pé de suas camas, Hipócrates, pelos sintomas os mais aparentemente opostos, em lugar de ficar desconcertado, prognosticou a cura. Sua segurança estava baseada na observação da marcha periódica dos dias que ele chamou críticos. Ele sentia vagamente que existia um princípio externo e geral cuja ação era regular e que seria este princípio que desenvolveria e decidiria a complicação das causas que formam a doença. Divergindo dos médicos de sua época, Mesmer não acreditava na hipótese da ação do médico hipocrático como uma simples espera ao lado do doente, aguardando passivamente a cura surgir pela ação espontânea da natureza. Nem mesmo um irracional combate dos sintomas, prática tanto da medicina heroica quanto da alopatia. Isso, para Mesmer, era combater os efeitos, abandonando a causa a seu bel prazer, prejudicando o paciente e jamais conquistando a cura. Os antigos tinham pouco conhecimento do mecanismo de funcionamento do corpo animal e sabiam menos ainda como esse mecanismo está relacionado com a organização da natureza como um todo. Então, eles relacionaram cada gênero desses esforços como sendo espécies de doenças. Desde o nascimento da medicina, houve oposição ao verdadeiro e único meio empregado pela natureza para destruir as causas que perturbam a harmonia. Mesmer 1799. Assim, de acordo com Mesmer, essa antiga definição da vis medicatrix natural estava absolutamente equivocada. Ele propôs, enfim, que esse princípio hipocrático poderia ter o curso de sua ação corrigido e controlado pela ação intencional do médico conhecedor da teoria do magnetismo animal. E aí, gente, nós vamos lembrar aqui, e aí eu quero chamar a você que está conosco agora nesse estudo, aí lá no início, quando o Beto retoma no comentário e depois seguir, que é a ação dinâmica do magnetismo, do magnetizador com o magnetizado, ambos exercendo uma força, um dinamismo, um dínamo, para acelerar, ajudar a acelerar o processo de cura. Então, veja, como se somassem cursas para combater a doença, algo natural. Então, aquela ideia de que eu estou doando algo, o próprio por seguir, ele usa o termo fluido, né? Mas, veja bem, aquilo era uma teoria lá do seu tempo e que veio permeando até ali, né? O meados do século XIX, que ainda era, né? Que depois foi sendo abandonada, porque, né? Os fluidistas não achavam lógica, né? Naquela, aliás, os fluidistas, não, os espiritualistas não achavam lógica na teoria dos fluidistas. E aí, depois, né? Vem a nossa ciência, hoje, temos aí, né? Uma ideia clara de que são ondas de vibração, né? Então, vejam, dois, dois corpos que nós estamos falando, da emanação fluídica, emanação, e aí vamos dizer assim, da vibração fluídica mais densa que emana do magnetizador, sintoniza ou se afimiza ou se mistura, né? Com o do magnetizado, então, são duas vontades, e aí, essa soma acelera o processo de cura, aí vem aquela, aquilo que era a teoria do Hipócrates, e que mesmo eu entendi que é a que mais fazia sentido. Começa ali, ela atinge o seu ápice e depois declina para uma possível cura, né? Aí, entra uma outra questão, que não podemos perder de vista, que é a força magnética do magnetizador. Tem magnetizador que, nesse processo, será mais acelerado a cura, enquanto o outro precisará de um tempo maior. E aí, como nós estudamos Espiritismo, vamos, então, entender que há médiums, há magnetizadores que curam instantaneamente, que é o que nós vamos chamar de médiums curadores, porque são assistidos, embora todos são assistidos por Espíritos. Mas, esse que tem o potencial magnético curador instantâneo, ele é assistido por um Espírito de uma alta elevação hierárquica, um Espírito que já progrediu, e, claro, esse magnetizador tem uma força moral, porque, se ele tem essa relação com esse Espírito, é porque ele já tem uma força moral, então, seus fluidos, devido a essa força moral, eles são salutares, e que é potencializado, né, por, por um Espírito elevado. Então, vejam que, né, a teoria de Mesmer, ela é muito lógica, e eu fui seguir sendo um dos seus discípulos que mais observou como Mesmer trabalhava, e Mesmer, ele, veja, ele não cuidou só de um ou outro paciente, tipo assim, magnetiza, vai para a sua casa, semana que vem você volta. Não, ele assistia aos seus doentes, ele acompanhava o desenvolvimento da doença, ou para a cura, ou para uma piora, e é a partir desse desenvolvimento, que ele entrava, né, com a sua ação magnética, procurando, né, conhecendo o quadro do paciente, procurando controlar aquela crise para que ela fosse benéfica, através do magnetismo. Mas é importante a gente meditar sobre isso, e vamos encontrar lógica, né, e aí a gente vê o método de Mesmer científico, que é o método da observação, então ele ia para a ação, para a pesquisa, para a observação, e aí a partir daí ele, né, tinha a plena consciência dos resultados que ele ia obtendo com os seus pacientes. A doutrina espírita surge, né, pelo método também muito parecido, que é esse método de pesquisa, de observação, de debate, enfim, né, de muito estudo. É esse, Beto, que eu queria até aqui contribuir, que passe para você. Muito bem, vamos então para o médico deve auxiliar a natureza. Hipócrates afirmou, natura medicatrix que luchere oporté, que maxime vergunte, ou dutienda por loca conveniencia, ou seja, a natureza cura, mas com a condição de que seus efeitos sejam sustentados, auxiliados e dirigidos convenientemente. Boé, 1934, página 214. A verdadeira arte de curar, portanto, reside na pesquisa dos meios que podem sustentar, secundar, dirigir os esforços da natureza para reconquistar o equilíbrio perdido. Esse procedimento é o único agente da cura. Mesmer concluiu o que o pai da medicina observava assim e que outros após ele chamaram natureza. não era senão o efeito deste princípio que eu reconheci e anunciei a existência. O princípio que determina sobre nós essa espécie de fluxo e refluxo ou a intenção e remissão das propriedades e vida em Mesmer 1799. Vemos então que Mesmer considera o magnetismo animal e a guisma de capriques naturais uma só coisa, um tom de movimento presente no organismo humano, ou seja, uma ação dinâmica produzida por uma função de onda viva, de onda vital, desculpe. Esta ação, evocada habilmente pelo esforço da vontade do magnetizador, age dinamicamente no organismo do paciente acelerando o ciclo natural da doença. Alcança-se por esse meio o ponto máximo a que mede desencadeado o fenômeno da crise. O estado de desequilíbrio está então vencido. Em seguida, os sintomas entram em declínio e o ciclo da doença alcança o seu final, ou telós, segundo os hipocráticos. Finalmente, a saúde está restabelecida sem um desnecessário e prejudicial desgaste ao inferno. Quero aqui já agradecer a todos por esse encontro, passar para o Lauro para fazer o comentário final e também encerrar para nós este estudo, essa importante obra que eu observo nas casas espíritas. Parece que ninguém percebe essa ideia de que a medicina de fato é abarcada no processo do magnetismo animal sendo uma coisa só com a cura pela própria natureza, mas não é deixar o Léo, não. São encontros de vontades, agir como um dino. e aquela magnetização ela é feita e repetida até que se alcance essa famosa crise que a gente vê por outros caminhos, crises, mas crises neurológicas, pessoas que estão passando por distúrbios mentais, físicos, e que não era o caso. O médico não atendia nenhum espírito encarnado com obsessão. Poderia até acontecer, mas o caso dele era curar de fato doenças, né, e tratar as causas e não os efeitos. Lauro Rodrigues e a gente se encontra no próximo vídeo até lá. E é isso, né, então teríamos que agir não como passistas, como infelizmente é chamado nas casas espíritas, mas como verdadeiros magnetizadores, mas com método. Não é simplesmente ir lá a um tempo de um pai nosso, como muitos dizem aí, e você já libera a pessoa. Não, é você dedicar um tempo, dedicar àquele paciente, e isso, quando está doente, né, nós estamos falando em doenças, e a partir disso, e gerindo e direcionando essa aplicação magnética, conforme o quadro vai evoluindo, né, e aí vamos imaginar que vai evoluindo para o bem, se quando esse quadro parece persistir de forma negativa, né, a gente assiste com mais proximidade, intensifica a magnetização, é um processo científico, é um tratamento científico, médico, mas, olha, gente, entenda o médico aqui, no sentido bem, né, filosófico, porque nós estamos falando de magnetização, mas usar como os médicos fazem, visita o seu paciente no hospital, conversa com o paciente, ver como está evoluindo, se está evoluindo positivamente, né, aquela curvatura, se ela agora regrede para uma curva, finalmente. então é isso, mas é preciso que se estude, abandone a ideia de energia, abandone a ideia de que somente os Espíritos aqui vão fazer e que nós aqui não somos nada, né, nós somos só os condutores, como se diz, o fio condutor, porque a energia do Espírito que passa por nós, olha, gente, isso é estranho, né, vamos estudar, estudar mesmo, tá bom? Então fica aí mais essas reflexões, dessa obra fantástica que é Mesmer, né, a ciência negada do magnetismo animal, e quero convidar a você para amanhã, às 18 horas, o estudo continuado da obra O Livro dos Médiuns, tá bom, pessoal? Não se esqueçam, convide mais um a vir fazer parte do nosso grupo de estudos, se inscrevendo e, claro, se tornando membro, usando a nossa ferramenta e a chave Pix, contribuindo com o valor que você julgue imensa, que possa doar, tá bom, pessoal? Obrigado a todos, fiquem com Deus. Música, 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 Obrigado.